É, meus amigos, essa semana começou recheada de notícias do Mortal Kombat 1. Tivemos mais cedo o trailer de gameplay do Takeda, que já está disponível aqui no canal, para vocês conferirem o trailer em português, legendado, com detalhes ali também, a gente passando por cada frame do trailer para poder entender melhor os golpes do Takeda. Já foi anunciado o Combat Cast, que nós vamos abordar no vídeo de hoje, e também foi revelada a biografia do Takeda, para a gente poder entender como ele se encaixa na história dessa nova era do Mortal Kombat 1. Um saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, você já está ligado no esquema. Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados ainda no esquema, acessem o nosso site, cambeola.net, que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí o gameplay do Takeda, que publicamos mais cedo, que está aqui embaixo no comentário fixado também. Dito isto, vamos trocar a nossa tela aqui, para a gente poder conferir primeiramente as informações do KombatCast, que vai acontecer mais cedo do que o previsto. Eu tinha até comentado recentemente em vídeos aqui, né, que eles poderiam fazer no dia 22, na segunda-feira, já que o lançamento do Takeda no dia 23, mas não, meus amigos. Eles vão fazer o KombatCast esta semana ainda, no dia 18, que é quinta-feira, às 12 p.m. CT, que, convertendo aqui para o horário de Brasília, dá às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, e é claro que nós estaremos aqui no canal, ao vivo, como sempre fazemos, para poder conferir aí os detalhes do Takeda. E é justamente um KombatCast focado nas habilidades do personagem, e eu acho que eles adiantaram isso, né, justamente porque vai ter a presença dessa build do Takeda lá na Evo. Então, o KombatCast acontecendo na segunda-feira, todo mundo já vai ter visto as habilidades do personagem, e isso daqui, eles estarem adiantando o KombatCast dessa forma, indica para nós que, provavelmente, quem vai estar por lá para poder jogar com o personagem, vai poder capturar a sua experiência. Então, vamos aguardar aí pacientemente, KombatCast na quinta-feira, iremos cobrir aqui no canal como sempre fazemos, né? E aí, pessoal, antes da gente encerrar o videozinho, é óbvio que eu tenho que trazer aqui para vocês, né, galera, eu que já deixei separado aqui, que é essa biografia do Takeda que foi revelada recentemente, ó, que eu peguei aqui no site do Eurogamer, que eles trouxeram essa informação para a gente, e vamos lá, eu vou ler aqui para vocês na íntegra. Semelhante ao seu primo Kenshi, Takeda Takahashi foi criado como um Yakuza, ou seja, aqui eles estão dizendo que o Takeda é primo do Kenshi, ao invés de filho. Vamos continuando. Ao contrário dele, Takeda gostava desse estilo de vida. É por isso que ele foi escolhido para acabar com a cruzada de Kenshi contra os seus mestres. A luta feriu mortalmente Takeda. Não querendo deixar seu primo morrer, Kenshi o levou às pressas para a ajuda mais próxima, o Shirai Ryu. Mesmo depois que foi curado, Kenshi não o libertou. Ele temia que a Yakuza pudesse matá-lo por falhar em sua missão. Takeda resistiu, tentando escapar repetidamente. Mas, com o passar dos meses, ele começou a apreciar o comprometimento altruísta do Shirai Ryu com Earthrealm, em contraste com seu estilo de vida passado. Takeda jurou arrancar o submundo de Earthrealm pelas raízes, mas ele descobre que elas são mais fortes e mais emaranhadas do que ele jamais imaginou ser possível. Então, basicamente, é isso aqui que nós temos da biografia do Takeda. E um ponto que eu achei interessante, por assim dizer, é eles terem feito novamente essa relação do personagem com o Shirai Ryu, que acontece lá no Mortal Kombat X, só que de uma maneira bem diferente, né? Até porque o Takeda, nessa linha temporal passada, né? Antes dessa que o Liu Kang criou, ele era filho do personagem, e a gente sabe que o Takeda o entregou bem pequeno para o Hanzo Rasashi do Shirai Ryu, para que ele pudesse treiná-lo ali, e torná-lo capaz nas lutas e tal. Daí ele acaba herdando esse traje com os chicotes ali, as espadas de plasma também, que a gente não viu dentro desse gameplay aqui do personagem. E eu acredito realmente que não vai ter, só se tivermos ali alguma string do boneco não mostrada, onde ele saca aquelas espadas lasers para nós. Mas, aparentemente, ele não vai ter somente os chicotes mesmo ali, junto com as suas kunais, como está aparecendo aí no trailer para vocês. Agora, com relação a essa questão deles terem mudado essa lore do Takeda, e colocado ele como primo do Kenshi, ao invés do filho, né? Caras, eu particularmente, tá? Achava bem mais legal esse plot dele ser filho do Kenshi, né? Até mesmo para a gente poder ver essa história entre pai e filho sendo melhor explorada ali, os conflitos entre os dois ali que a gente vê ser abordado no Mortal Kombat X também, em um capítulo específico. Eu acho que é do próprio Takeda mesmo, ou do Scorpion, não lembro de cabeça. A gente vê essa discussão entre os dois ali acontecendo, mas, dessa vez, eles decidiram colocar como primo. Pelo menos, eles ainda têm alguma espécie de relação. Mas, como estamos aí numa nova era do Liu Kang, eles estão mudando tudo, né? Eles colocaram o Takeda como primo dessa vez. Eu confesso que eu tô bem curioso ao poder ver como é que vai ser o desenvolvimento do personagem dentro dessa nova era do Liu Kang. Eu até tava conversando com o pessoal lá do grupo de subs, principalmente o Renanzão, o Renan Ferraz, meu querido amigo aí, e a gente tava imaginando que esse Takeda poderia vir de uma outra era, por ele tá realmente bem parecido com o Takeda que a gente tá acostumado ali do Mortal Kombat X, né? Então, a gente agora teve a confirmação com essa biografia do personagem que não. Ele realmente faz parte dessa nova era do Liu Kang. Ele só não foi abordado na história base ali, porque eles não entraram tanto em detalhes assim nessa luta do Kenshi contra o pessoal da Yakuza. E agora o Takeda vai ser inserido nessa história como um cara pra poder parar o Kenshi, né? Matá-lo e tudo mais, amando a Yakuza. Não vai dar certo como vimos. E aí a gente deve ver uma junção desses dois personagens ali pra vê-los lutando aí contra essa máfia. Mas então é isso, galera. Nós temos aí Takeda Takahashi chegando no Mortal Kombat 1 no dia 23 de julho e agora confirmado como sendo o primo do Kenshi e não o filho, como a gente tá acostumado aí na linha do tempo passada. Até porque, né, galera, seria um tanto estranho, vamos dizer assim, o Takeda ser filho do Kenshi nessa nova era, visto que ele já tá bem mais velho. A gente viu no trailer de gameplay ali, no rosto dele, né, que ele já tem até, digamos, uns pés de galinha, que ele já tá numa idade ali um pouquinho mais avançada, não tá aquele cara novinho igual no Mortal Kombat X e tal. Então realmente não faria sentido ele ser filho do Kenshi. Vamos esperar aí pacientemente poder ver como é que vai ser a participação dele nessa nova história, na expansão. Agora, ele envolvido com os Shirai Ryu, né, ele deve ajudar também o Scorpion, o Smoke, a Harumi nessa guerra, vamos dizer assim, contra a galera dos Lin Kueis. E isso vai ser uma coisa muito interessante da gente ver acontecendo ali, além da sua luta também, é claro, contra o pessoal da Yakuza. Agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam aí dessa nova biografia do Takeda, se vocês curtiram essa mudança na história aí, ou se vocês preferiam que ele fosse filho, assim como eu, lá no Mortal Kombat X, justamente por conta dessa relação de pai e filho que ele tinha com o Kenshi, né? E como é que tá a expectativa de vocês aí pro Kombat Cash, que vai acontecer ainda nessa semana, quinta-feira, às 14 horas, e, novamente, teremos live aqui no canal, cobrindo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, galera, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho